Eu simplesmente descobri como colocar oito atletas no arma Meu Deus, o Graves tá vindo na minha casa me matar Cara, assim, qualquer pessoa sana que tivesse essa informação Tentaria fazer uma classe meta aqui De uma assault que tem muito reboot, tipo a Subverter Mas o meu primeiro instinto quando eu descobri que tu pode colocar oito atletas no arma Foi fazer um ataque V Eu tenho um problema muito grande Assim, obviamente que não fui eu que descobri isso Porque meu cérebro é movido por, tipo, dois hamsters Aqui no menu, você tá vendo que ela só tem quatro atletas, mas ali embaixo mostra que tem cinco Mas na parte dela mostra que tem oito Então eu falei, mano, em vez de tentar fazer uma arma quebrada Eu vou só tentar salvar uma Que nem se eu tinham visto ali no menu, né Então você não tá só com cinco attachments na minha arma Mas aqui na partida, ela tem oito fucking attachments E ela ainda assim não é boa Porque ele tem umas limitações, tá ligado? De, tipo, você não poder escolher todos os attachments que você quer colocar na arma, né Se você quiser ter oito mesmo Então assim, a minha ataque V ainda assim mira em dez horas E ainda assim com oito attachments, eu acho que essa ataque V não vai ser salva Porque, mano, olha o recuo disso aqui E aqui é que já tá x horas Pô, ela não tá mostrando que tá com oito attachments Mas eu acho que ela tá só com sete Mas na partida eu conto, velho Porque acabou o prelob Inclusive não, eu não vou ensinar como fazer esse bug Porque assim, cara Eu tô fazendo isso aqui só pra mostrar, tipo, mais a minha pista Com oito attachments, pera aí Tipo, pô, uma ataque V, mas eu já tá x horas Sério, eu não vou ganhar nenhuma partida hoje Então eu acho meio ralo que eu tô fazendo isso aqui com mais a uma meta Tanto é que eu vou excluir essas blueprints depois E tanto é que os caras provavelmente já vão ter arrumado isso aqui quando esse vídeo sair Porque eu tô carregando isso aqui na terça Só que na quarta-feira já vai sair a atualização de meio de temporada, né Que é quando esse vídeo sair Então eu imagino que eles já vão ter arrumado Eu espero que eles já tenham arrumado Quer ser muito triste eu estar lá na minha ranked E os caras tá lá com, porra, a subverter menos um de recuo Ah, sim Eu tava gostando muito da minha intervention, cara Mas a tua SVA é um pouquinho mais quebrada Inclusive eu tava testando essa SVA um pouquinho na ranked ontem Cara, tipo, ela é boa e tal, mas dá uma agonia, olha só ela Vai dar agonia aqui, isso é só o quadro de 12 aqui E sim, eu fiquei deitado mesmo Tá bom? É, eu esqueci que solo é literalmente um jogo de terror Simplesmente spawnou um cara do chão atrás de mim E sim, eu vou ser o cara que vai campeonato na toni POPZERA FPS Você sabe que é bot-lob quando... Ih, acabou, aqui não tem nem como Mal saber ele do meu low-louch especial Mano, olha isso Os caras estavam atirando aqui em cima e não teve um som de tiro Não, e assim Eu acho que esse glitch que eu tô mostrando No caso eu não tô mostrando porque ninguém vai fazer Eu não permito, só assim, fazer isso aqui Eu vou oficialmente mandar o Ravis ir preparar o pássaro na sua casa Mas é, tipo, eu acho que ele só vai ser bom mesmo pra Sniper Porque, tipo, ele tem umas limitações, tá ligado? Você não pode colocar qualquer adaptante no que você quiser, por exemplo Mas assim, não é um bagulho perfeito que dá pra você fazer com qualquer arma Você tem que ter umas blueprints decentes, pelo menos Mas ainda assim, tipo, se você tiver uma blueprints zona OP Mesmo dá pra você fazer umas buildings um pouquinho quebradas E assim, eu não tô muito acostumado a jogar de Sniper recentemente Mas, cara, essa Katia AMR tá fazendo eu querer ficar com ela E ó, o cara tava de sinringuinha e BP 50 Quais as chances, porra, do cara ser um viciado, cracudo E das minhas 8 kills, eu acho que 24 foram de Sniper E o resto foi um ai maciço Mas vamos lá, peguei minha TACV Daqui é só a ladeira abaixo, né, mano? Caraca, por que eu escolhi essa bomba? Mas é, aqui não tinha falado na FJX, ó Ela tá com cano, boca, mira, cunhadura, coronha e pente, eu acho Eu não sei contar E obviamente que eu tô usando ela pra TAC Stance, né Porque eu nunca vou usar essa arma mirando Ó lá, vamos ver se eu consigo rasgar um cara de longe com a minha TACV Eu não consigo rasgar um cara de longe com a minha TACV E um dos detalhes que eu não consegui trocar nessa TACV era Meu Deus, tá? Não importa porque eu nunca ia matar esse cara A striker dele do show era melhor que minhas armas Olha, a parte boa é que eu posso só cair aqui no meu loot E voltar a usar as armas desse cara Que é, tipo, mil vezes melhor que a minha Outra parte boa também disso aqui É que eu duvido que alguém nesse lobby vai querer pegar minhas armas Sério, não tem nem como Ele pegou Meu pai do céu Por que que esse cara não tá jogando de alpinista? Eu realmente quero explicações Essa blindagem não protege contra a TACV É, se proteger esse porra, os verdes duelando já ia tá como? Felizão, mano E olha isso, o cara nem tirou meu shoot porque ele tava com a minha FJX Sadinho dele E pior que os caras, acho que eles nem vão perceber que essas armas topam tudo em TACV Porque, tipo, eu acho que se eu dropar essa arma É, parece que ela tá com 5 ainda E vamos lá, cara, assim É, se eu ganhar uma única gunfight contra um cara com alguma arma de longe Sério, eu vou realmente chorar Porque não tem como Nenhuma das minhas armas, tipo, troca direito Não, olha o ADS disso aqui Não, a Katia MF O ADS dela é o bagulho mais rápido da história Comparado com essa TACV, sei lá o que aqui Nossa, muito laser, família Recomendo Oh! Não, calmou, calmou Talvez eu tenha algo aqui, né? Talvez eu tenha encontrado algo Talvez não seja só dor e sofrimento aqui Assim, esses dois caras estavam só com dois shields? Tava, mas Eu acho que esse é o único jeito, na real, de eu conseguir matar alguém com essas armas Caraca, não Calma, calma, muita hora nessa calma Tá, eu realmente acho que eu tenho algo aqui Tá, eu esqueci que TACS tem Se eu não posso ficar pulando com essa arma Mas eu ainda assim vou continuar pulando Porque... Instinto What the fuck? Porque, cara, não é possível que essa arma tava tão rápido assim Esse lobby é abençoado, meu primeiro lobby do dia Eu não posso botar muita fé, não Pior que, tipo assim Eu acho que o maior problema nessa TACV Não vai ser nem o recuo que eu tava achando Porque meu crono zen tá forte hoje Mas eu acho que o maior problema dela vai ser a velocidade de projéstimo Eu odeio tudo Maluco, eu tô com os perk do cara até agora Eu não peguei os meus, eu tava assim alpinista E minha arma tava mirando em vez do TACS Ah, mano, que isso, velho Não deixa eu ganhar uma partida com essas armas não, velho Eu não consigo provar o ponto que essas armas são horríveis E é o que essa FJX, ela... Sei lá, ela não parece ruim, velho Talvez seja por causa dos 10 mil attachments que tá nela Caraca, o meu boneco tem literalmente Parkinson usando essa arma Meu Deus, explode a torre, explode a torre NÃO Disse todo o camper após explodirem a torre d'água Mano, eu amo o Gravis Tipo, ele pode ter explodido o pássaro na base de um missão cruzador Pode, mas tipo, ele explode a torre d'água Toda partida praticamente agora Pode não dar mais o pássaro, mas ele tá dando memórias, mano Explodindo a torre d'água e salvando o Rebirth Island Desafio, tente não infartar usando uma Takerade Keito na Close Range Dificuldade impossível Será que eu tomo um corte de time se eu usar esse negócio aqui? Inclusive tem uma camuflagem pra liberdade disso aqui Só que eu fiquei com preguiça até hoje de terminar de pegar Tô com muito trampo fazendo esse bagulho aí uma vez por dia, cara É um grind muito demorado Cara, dá uma felicidade interna quando você acha um balzinho de lowdown Pera, dá pra usar tá que se tem... Tá Eu achei que eu tinha descoberto meta Cara, o ataque veio é tão ruim que eu sou a favor dela literal varar qualquer parede Só pra deixar ela um pouco mais balanceada, tá ligado? Essas armas do W2 precisam ter alguma coisa pra elas funcionarem Mas é, inclusive o que nós estávamos falando Amanhã, no caso, hoje, quando esse vídeo sair Vai sair o meio de temporada, né? Os caras vão lançar a arma mais icônica da história Mais conhecida como Bola 27 E assim, cara, se eles lançarem uma bala no Warzone E ela não for quebrada Eu vou chorar tanto Porque, cara, eu sou uma das poucas pessoas que, tipo Acho que o AW não era um pode ruim Ele tinha muita coisa boa Só que as pessoas não gostavam dele Porque supply drop e você podia dar double jump Um bagulho muito randomzão do AW que, porra, eu gostava muito É que, mano, tu literal podia upar o seu squeeze trick Conseguia, tipo, literalmente, sei lá Fazer um vant que custasse, sei lá, 6, 7 kills Mas, porra, era um super vant, basicamente Eu sempre achei que os caras deviam ter colocado em outro quadro Mas eles nunca colocaram porque, sei lá Os caras pegaram trauma de tudo que tinha no AW Meu Deus, eu não conseguia subir a escala Porque o maluco meteu uma mina de dispersão ali, velho Meu Deus Não, inclusive, eu não sei se é real Mas, porra, tomara que seja Ah, mano, é sério que tem um cara campeonando aqui Mas, é, teve um vazamento quase desse ano, né Que, tipo assim, cara O Atos aponta que as minas vai ser tudo, tipo Melhores de campo Por favor, que isso seja verdade Tipo, imagina Se os caras botam isso no Warzone De, tipo, sei lá As minas de proximidade, essas coisas Ser tudo melhoria de campo Porra, Infinity Ward tá chorando Só ouvindo isso, tá ligado? O cara tava com uma vaz neve Mano, eu vou só ir embora aqui Porra, eu tô menos 100 ainda, tá ligado? Eu não posso perder meus pontinhos da Ranked Inclusive, falando de Ranked Eu tô com, tipo, uns 9.300 pontos, mais ou menos, né Eu tô o Carmes em 3 Uma hora saia esse iridescente Tipo, é muito 8.80, tá ligado? Ou a gente faz 300 pontos num dia Ou a gente faz, tipo, porra, 900, tá ligado? Ou a gente não faz nada Com sorte também de porra da Raven Banir esses 10 milhões de hackers Que tá na Ranked, cara Não existe sensação melhor Do que você tá jogando uma Rankedzinha Porra, de boa e tal E você ser o IPado por um cara Grudando a mira na sua cabeça Que que tem sniper em todo lugar? E ele tava jogando sangue frio ainda Safado, sem vergonha Cara, eu tô tão mal de arma Que eu vou usar um drone de bomba Só pra pegar info Nunca antes visto Não tem ninguém em control Porra, legalzão Tretaná Smoke Nossa, o cara consegue usar o Atetmo Na Bruin dele, velho Não, porque eu posso botar 8 Atetmo nas armas de MW2 Mas a minha Bruin eu acho que tá bugada Até hoje eu não consigo colocar Mais de 3 nela Não É o Graves Graves morreu pro guys Esse é o fim da lore dele, tá? Eu ganhei essa partida Mas eu acho que Nenhuma kill foi com a minha zaba Cara, dá uma agonia Ver esse bagulho de novo Toda vez que eu entrar na partida Bora, cara Mas eu não vou fazer esse bagulho Pelo menos por enquanto Aaaaaaah As duas faces do ser humano Ele antes de saber que sou eu E ele depois de saber que sou eu Meu Deus, tem um cara aqui Cara, eu jurei que o Lemon Squeezie Ia me matar Pelo quão bizarro que é o recuo visual do ataque verde Mas assim Eu tava usando essa zaba Me deu relativamente certo Mas não Não tenta Não tenta Eu vou até excluir essa do blueprint já Porque aqui não tem falação não, velho Nem 8 até de mim salvar essa zaba Tirando essa CMG aqui Tipo, ela tem potencial ainda Botar minhas arminhas normais aqui mesmo Nada consegue salvar essas armas